Luiz o Poderoso Xemba Liga doce, tosse, meu amor eu sou Liga morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Eu vou lhe desfrutar Liga morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Eu vou lhe desfrutar Morena, tô picana Eu quero teu Oh, 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 oh Morena, tô picana Eu quero teu Oh, 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 oh Morena, tô picana Eu quero teu, oh, oh Oh, 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 oh Morena, tô picana Eu quero teu, oh, oh, oh Oh, 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 oh Luiz o Poderoso Xemba É de macia É de caju Saliva doce, tosse, meu amor eu sou Liga morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Eu vou lhe desfrutar Liga morena, fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Eu vou lhe desfrutar Morena, tô picana Eu quero teu Oh, 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 oh Morena, tô picana Eu quero teu, oh, oh, oh Oh, 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 oh Morena, tô picana Eu quero teu, oh, oh, oh Oh, 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 oh Morena, tô picana Eu quero teu, oh, oh, oh Oh, 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 oh Luiz o Poderoso Xemba Eu quero teu, oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL